E o que mais gosta de fazer, o que agrade a Deus e a vontade de Deus, eu não posso menos de explodir o que eu tenho. Não há nada melhor que poder fazer coisas que agradem a Deus. Que mais queremos? A serviço de Deus e agradar a Deus que nos vai premiar. Não caberais imensos de eterna glória, porque o que nós fazemos é pouco, mas a bondade infinita imprimida por toda a eternidade, não caberais infinitos e imensos.